100 e 30 bp Gostei comigo? Mas tem que ser no sigilo? Pode, 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 pode Põe jeitinho pra botas Pode, pode, põe jeitinho Pena, te fala que é botas Põe jeitinho Z, 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 anáquia Z, 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 anáquia Z, 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 anáquia Põe jeitinho pra botas Eu sei o seu cnm é cabo, 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 cabo Seu bumbo balança, desse balanço, balança, balança Esse é o W7 Martins, é o cara que tá conhecido pelos quatro cantos da cidade do Rio de Janeiro E o W7 Martins, é o cara que tá conhecido pelos quatro cantos da cidade do Rio de Janeiro E o W7 Martins, aperta o play, aperta o play E o W7 Martins, aperta o play